Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso AvaCast e hoje nós invadimos o que é a Escola Vinha para gravar esse conteúdo para você e trouxemos o Kleber Barros como convidado. Kleber, muito obrigada por sua disponibilidade e participação no nosso quadro. Prazer, é prazer recebê-la aqui. Enfim, a gente conseguiu, né, Alana? Porque a gente está combinando de gravar esse podcast e faz uma novela, né? É, gente, levei já vários não, Zé. E agora a gente conseguiu. A Fortaleza veio até capim, mas deu certo. Deu certo, importante é isso. Importante é isso. Pessoal, e o tema de hoje vai ser sobre... Cinco ingredientes naturais que você não pode, pode ser alguma, não ter no seu laboratório quando você vai criar cosméticos com esse posicionamento natural. Pessoal, são cinco ingredientes, mas quem sabe durante o percurso ele nos dá mais, pelo menos, mais um ingrediente. Sabe, um bônus? É, um bônus. Vamos lá, vamos sentar. Então, confere o vídeo até o final, que vai ser incrível. Um conteúdo riquíssimo pra você que quer embarcar nessa tendência, na realidade, já num mercado consolidado, que é... Que são os cosméticos naturais, veganos, orgãs. Vamos lá? Kleber, me fala um pouquinho, né? Eu sei que muita gente já te conhece aqui, mas me fala um pouquinho sobre a tua história como formulador, como você veio parar aqui. Certo. Bom, a Vinha, que é a escola de cosmetologia que nós estamos hoje, ela teve seu início lá em 2013. Porque até 2013 eu já trabalhava na área, como formulador, como professor de cosmetologia também. Mas foi em 2013 que eu, junto com o meu sócio Hugo, criamos de fato uma empresa. Então, nós decidimos empreender na área, né? E então, começamos em 2013, muito trabalho, sempre muito difícil, né? Começo, ele é muito difícil, né? Então, hoje, a gente olha pra nossa vida de hoje e fala, nossa, não faz tanto tempo assim, porque foi em 2013, mas deu muito trabalho, né? Então, a gente foi... começou como home office também, porque naquela época ninguém tinha dinheiro pra nada. Cada um ficava da sua casa conversando ali por videoconferência. Do home office nós fomos pra um co-work até então. Então, a gente viu que a coisa começou a fluir mais trabalhando no co-work. Nada como você tá... Eu, Alana, vou confessar pra você. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar ali no mesmo ambiente. Não tem jeito. Eu até funciono ali, né? Por teleconferência ali, mas eu gosto de estar do lado. No lugarzinho. É, porque a coisa flui mais. E a gente percebeu que, quando a gente foi pra esse co-work, que a coisa fluiu mais. Mas a gente ainda não tinha um laboratório. Até que um dia a gente falou por que a gente não faz um laboratório. Não cria um laboratório dentro de um auditório de co-working. Porque a gente queria fazer muito curso e a gente foi atrás de parcerias. No final das contas, quem quer faz, não tem esse ditado? A gente criou um laboratório lá, mandou construir bancada, comprou vidraria, fez parceria com empresas de equipamentos. No final das contas, a gente fez o nosso primeiro curso. Então, a gente tem muito orgulho disso, porque quando a gente pensa nessa época, a gente poderia simplesmente até falar, não tem laboratório, não tem como fazer. Mas a gente deu um jeito, né? Então, a gente conta muito essa história pros nossos alunos pra mostrar, né? Que, às vezes, a sua barreira é mental. Você tem uma barreira mental. Ela não existe, na verdade, mas você cria e aí você não consegue avançar. E aí, montamos nosso primeiro curso teórico prático. E de lá, a coisa só foi melhorando, né? A gente saiu do co-working, foi pra uma sala, montou o nosso primeiro laboratório, que foi menor do que é hoje. Até nós chegarmos nessa estrutura aqui que nós temos hoje, onde nós temos o nosso escritório, né? Com a parte comercial, marketing, a parte técnica, né? A minha mesa, o nosso escritório, de uma forma geral, e também a nossa estrutura laboratorial, né? E é isso. Contei rápido, mas deu muito trabalho. Demorou bastante. Mas quando a gente olha pra trás, a gente e os resultados dos alunos, né? Empresas lançando suas marcas, você vê como valeu a pena, né? Como vale a pena isso tudo, né? Sem dúvida. E há uma curiosidade, né? Eu acho que eu não sei se eu já te falei, Cléber. Na verdade, no podcast eu já te falei. Pessoal, valorize esse vídeo, porque é a segunda vez que a gente está gravando. A primeira vez não deu certo, mas falei no primeiro podcast que a gente gravou hoje ainda. Não sei se eu já te falo antes, mas o primeiro contato que eu tive com o Cléber, pessoal, foi logo quando eu me formei. Cléber foi um dos meus primeiros mentores. Eu saí da graduação, já estava no campo de batalha, né? Vindo no laboratório. E eu, meu Deus, saí naturalmente, embora eu já tivesse no mercado, mas com aquelas coisas de querer mais, de aprender mais, né? Sempre há as lacunas que a universidade deixa, né? Naturalmente. Isso é natural. E eu preciso me aperfeiçoar no laboratório. Foi quando eu me mandei o Cléber Barros e fiz um curso com ele. E foi assim, um divisor de águas, né? E depois eu vim aqui fazer uma imersão no laboratório, na escola vinha. Já tem um tempinho, antes da pandemia. E também foi, nossa, fantástico. Eu sou fã, gente. Falando é de casa, né? Já conhece. Já me sinto em casa. Então ele fala, não, vem fazer um abecate aqui. Tô dentro, já me sinto em casa. Já vou com roupa de rir. Isso aí. E aí, Cléber? O tema que a gente escolheu, né? A gente conversando aí nos bastidores. Eu escolhi esse tema, né? Eu acho que ninguém é melhor do que você para a gente trocar essas ideias, né? Sobre cosméticos veganos, naturais, orgânicos. Na realidade, nós vamos falar sobre os ingredientes. Por quê? Porque o mercado que vem crescendo muito. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu participava das feiras, né? Que a gente vai para as feiras para se atualizar, né? Os congressos e tudo mais. Mas um ou outro fornecedor tinha, né? Trazia propostas de cosméticos com certificação. E aí, tirando como parâmetro, o último evento que eu participei, que foi a InCosmetics, né? Inclusive, participei lá do tour, né? A gente se encontrou lá. É incrível. Foi incrível como todos os fornecedores praticamente unânimes tinham soluções ali de cosméticos para esse mercado, né? Que antes eu falava tendência. Hoje eu falo mercado consolidado, né? Um nicho consolidado. E aí, Kleber, diante disso tudo, me fala um pouquinho, né? Sobre a sua percepção desse mercado, né? Sobre a diferença, né? Para o pessoal ter essa clara ali sobre a diferença de cosméticos naturais, veganos, orgânicos. Olha, Lana, desde quando eu comecei a mexer com produto cosmético, eu pisei no meu laboratório, eu ouço falar sobre cosméticos naturais. Isso já faz mais de 13 anos. Então, é um movimento que se fortalece muito. Não é novo, não é novidade, mas é um movimento que vem crescendo, vem se fortalecendo. Por quê? Porque existe uma demanda no consumo de produtos considerados naturais, veganos. Então, na verdade, eu sempre costumo dizer que quem manda na coisa toda é o consumidor. O consumidor, ele pede, ele tem a necessidade, as indústrias se mexem para entregar. Então, quando eu tenho demanda, eu crio, de certa forma, um efeito encascado em toda a indústria. Porque a demanda move a indústria, a demanda move a venda de produtos. Então, a gente percebe claramente que é uma realidade. Hoje, as empresas fabricantes de ingredientes, os fornecedores, eles estão se mexendo, gastando muita energia, desenvolvendo tecnologias para chegar cada vez mais a esses ingredientes, que são considerados mais sustentáveis, que podem ser utilizados em cosméticos naturais, orgânicos, veganos. Então, quando a gente vai para uma feira como a InCosmetics, por exemplo, é um espaço onde você consegue perceber claramente o esforço, a energia que aquelas empresas, naqueles estantes, estão gastando para trazer opções. Então, é impressionante. Eu estive na InCosmetics Global, a gente estava falando da InCosmetics Latina América, aqui em São Paulo, mas eu estive na InCosmetics Global, que aconteceu em Paris, alguns anos atrás. E a... não é a senha, mas é a rede de internet da feira, era Go Green. Ou seja, tipo, vamos lá, verde, vamos ser sustentáveis. Alguma coisa que remete a uma tradução livre, né? Go Green. Então, até na rede de internet, eles estavam levando a questão da naturalização, da vegetalização, né? Então, assim, é algo que a gente percebe claramente que não tem mais volta, essa demanda está crescendo e cada vez mais as empresas vão dar mais importância para isso, para levar para o mercado opções de ingredientes para que produtos considerados naturais sejam ofertados, possam ser ofertados para os consumidores. E eu percebo muito, Cléber, uma falta de informação, né? Às vezes, né, tem aquela questão do Greenwash, né? Um apelo, né, que a empresa faz sobre um produto, ela coloca ali como produto verde, um produto natural e, como você mesmo falou, não tem muita coisa natural. Muitas vezes pela falta de informação, né? Então, me fala um pouquinho, né, para uma pessoa que quer lançar um produto dentro desse nicho, né? Podemos dizer assim, o que é que ela tem que ter, né? Qual é a clareza que ela tem que ter? Eu sei que uma delas é importante, né, ela ter clareza nesse conceito de natural, vegano e orgânico. Você pode dar uma diferença nesse conceito? Com certeza. Quer dizer, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer à tona é o seguinte, o termo natural, no Brasil, inclusive, o orgânico para cosméticos ou mesmo vegano, não são termos oficiais, não são termos padronizados, por exemplo. Então, para a Anvisa, a Anvisa, ela não... Para a Anvisa, não tem cosmético natural, não tem cosmético vegano, né? Para a Anvisa, cosmético é cosmético. Então, não é algo regulamentado. O que acontece quando você não tem algo regulamentado? Pode virar bagunça, porque você não tem regra de como fazer. Então, o que acontece? Nós temos aí isso falando de vários mercados, não só do Brasil. Como você não tem uma regulamentação sobre o que é realmente cosmético natural, existem empresas fazendo coisas diferentes. E para elas, aquilo que elas estão fazendo é o natural, né? E aí que surgem alguns casos, como o que você trouxe, greenwashing. O que é o greenwashing? É como se fosse uma empresa tentando falar que determinado produto cosmético, por exemplo, é natural, mesmo ele não sendo. Então, imagina aquela empresa que cria um cosmético, ela usa somente ingredientes sintéticos, ou maior parte dos ingredientes sintéticos, coloca lá 0,5% de um extrato, só que é justamente esse extrato que ela pega para colocar na comunicação, para bater no produto, coloca aquele rótulo lá com tons que remetem à natureza. Isso é greenwashing. Mas por que o greenwashing acontece? Porque não tem regulamentação. Então, quando a gente olha para o mercado e quer trabalhar desenvolvendo cosméticos naturais e não quer correr o risco de ser criticado, porque quem pratica greenwashing muitas vezes é criticado. Então tem problema. A marca é atacada, recebe crítica, porque muitos consumidores entendem que aquela empresa está enganando. Então, o que que nós... Qual que é a minha sugestão para quem vai trabalhar nesse mercado e não quer correr esse risco? É olhar para os posicionamentos que existem no mercado sobre produtos naturais, cosméticos naturais, porque cada empresa está fazendo uma coisa, e principalmente olhar para quem está se inspirando nas certificadoras de produtos cosméticos, que são grupos que criam regras sobre como os produtos naturais ou mesmo orgânicos devem ser. Porque esses grupos, na verdade, certificadores, eles seguem referenciais, protocolos, regras específicas. Então, quando você se inspira nisso e trabalha em cima disso, você corre menos riscos de ser atacado por não usar, por exemplo, um ingrediente que é tido como polêmico ou não é sustentável. Então, olhar sempre para essas certificadoras para desenvolver as formulações. Já que não tem regulamentação, vamos pegar, então, um direcionamento que é considerado um dos mais corretos, porque elas são críticas, viu? Esses grupos certificadores são chatos mesmo, na hora de definir as regras que você pode usar e que você não pode, mas se você tomar esse cuidado, você fica blindado, de certa forma. Total. E tem a questão de que hoje o consumidor está cada vez mais orientado, né? Cada vez mais em só arrumado. Então, ele pega o rótulo do produto e ele vê um a um o que é que se tem o produto, se os insumos ali são naturais. Ele, assim, tem consumidor que, nossa, dá uma aula, né? Sim. De rotulagem. Eu falo isso porque eu tenho colegas, né? Que sempre vêm me perguntar e tudo mais justamente para saber o que eles estão consumindo. Sim. Né? Então, é importante esse cuidado, né? Sim. Então, assim, eu costumo falar, né? Que o marketing, ele é fundamental, é ele que movimenta, né? Obviamente, o consumo, mas com responsabilidade, né? Com conhecimento, com clareza. E eu sei que, muitas vezes, isso, a gente atua também muito no mercado de suplementos, e eu acho muito semelhante, né? Algumas questões regulatórias, e eu percebo que, muitas vezes, as empresas fazem, mas não por uma fé, muitas vezes, mas muito pela falta de conhecimento. Com certeza. Mas se você está aqui, você está buscando conhecimento, e se inscreve aqui, deixa aqui o teu like, tá? Que a gente tem muita, muita coisa para falar aqui. Inclusive, Kleber, me fala como foi escolher esses cinco ingredientes, né? Porque não deve ter sido fácil. Pois é, justamente, né? Quando eu disse que esse mercado, ele vem se desenvolvendo, isso quer dizer que cada vez mais nós temos opções, né? O que eu escolhi aqui, Alana, para mostrar para todo mundo, são alguns ingredientes básicos, fáceis de serem encontrados, que podem ser utilizados em cosméticos naturais, que possuem um bom custo-benefício. Isso é importante, ninguém quer ficar comprando ingrediente caro. E são ingredientes que a gente consegue usar em vários tipos de produtos, né? Desde bastões, cremes, loções, shampoos, eu até deixei alguns aqui para a gente ilustrar. Então, são ingredientes que eu posso afirmar que eu tenho no meu laboratório desde quando eu criei o meu primeiro kit de laboratório. Então, assim, são ingredientes realmente que eu não largo por nada e que eu acho que todo mundo que vai começar a trabalhar com cosmético natural precisa prestar atenção nesses ingredientes. Então, para o nosso seguidor que está nos assistindo aqui, ele quer começar a trabalhar no laboratório dele, na farmácia dele, algumas formulações. Dá para começar com o que tem aqui, sim ou não? Dá para começar. E algo que eu sempre falo, e eu sempre falo isso, eu falo, quando eu falo, eu falo do fundo do meu coração mesmo. Para você criar bons produtos cosméticos, você não precisa ter um monte de ingrediente. Com poucos ingredientes, se você tiver o conhecimento correto, o direcionamento correto, você consegue criar formulações sensacionais. Você não precisa ter ingredientes caros. Você precisa ter conhecimento. É o conhecimento que vai te empoderar e te tornar um verdadeiro formulador de produtos, uma pessoa que cria produtos, né? Então, com esses poucos ingredientes aqui, a gente consegue criar estrutura de vários produtos. Como, por exemplo, eu já vou começar, então, falando dos dois primeiros ingredientes que eu separei. Por exemplo, para eu criar um bastão como esse aqui. Esse bastão, ele é de uma marca alemã, que eu gosto muito. É a minha marca preferida. Não sei se você sabe disso, Alana, mas é uma marca de cosméticos naturais chamada Alverde. É uma marca que vende em supermercados da Alemanha. Olha só, cosmético natural, prateleira de supermercado. Inclusive, você teve recentemente, né? Sim, nós estivemos lá com um grupo. Nós vamos todos os anos numa mentoria chamada Cosmetic Eurozone. Então, nós vamos com um grupo de alunos aqui do Brasil para a Europa para estudar cosméticos. E, nesse caso, cosméticos naturais. Então, a gente passa pela Alemanha, passa por várias cidades do sul da França. Por que Alemanha? Porque a Alemanha, ela é o país dos cosméticos sustentáveis, né? Por isso que tem tantas marcas, né? Então, a Nonique, a Sante, a Alvedes, são todas marcas alemãs que eu uso muito para me inspirar, para olhar, perceber o que elas estão criando. Então, a gente vai para Berlim, fica alguns dias em Berlim, fazendo todo esse estudo de marcas, de posicionamento, branding, formulações, ingredientes. De Berlim, a gente vai para o sul da França. Então, passa por Hexam, Provence, por Nice, por Grasse, por Manosky. E a gente finaliza em Paris. Ou seja, essa trajetória é tudo focada para entender cosméticos naturais e para trazer para o Brasil insights, inspirações para os nossos alunos, né? E, voltando agora para os ingredientes, né? Eu peguei o bastão, falei da Alverde, mas, por exemplo, para criar essa estrutura de bastão, essa estrutura firme, né? Que você vai aplicar nos lábios, o bastão não pode despedaçar. Ele não pode ser nem muito duro, porque senão ele não transfere, e nem muito mole, porque senão ele despedaça. Nós utilizamos, por exemplo, ceras. E dois dos ingredientes que eu separei aqui, para mostrar para vocês, são duas ceras. A primeira cera é a cera de abelha, que eu adoro, que é essa cera, você que nunca viu cera de abelha, ela é branquinha, são flakes, escamas. E a cera de abelha, primeiro eu vou falar dela, depois eu falo da outra. A cera de abelha, ela é muito interessante, porque ela possui ótimo custo-benefício, fácil de ser encontrada, ela promove uma maciez para o sistema, não forma sistemas quebradiços, bastões quebradiços, por exemplo, e pode ser usado em cosmético natural, mesmo vindo da abelha, porque tudo que é de origem animal, mas não foi obtido através do sacrifício animal, ou seja, o animal não foi sacrificado para gerar esse ingrediente, eu posso usar em cosméticos naturais. Então, a cera de abelha, só que a cera de abelha é um derivado animal. E derivados animais eu não posso usar em cosméticos veganos, que é uma coisa diferente do natural. O problema do vegano, o cosmético vegano é aquele cosmético que não usa ingrediente de origem animal. Isso é o vegano. Mas pode ter o sintético. Mas pode ter sintético. Eu posso fazer um cosmético vegano, silicone derivado de petróleo, espessantes a base de acrilatos, eu posso criar cosmético vegano totalmente sintético. Mas eu não posso de origem animal, ingrediente de origem animal. Então, a cera de abelha, ela vai muito bem para eu criar cosméticos naturais de uma forma geral. Mas para vegano não dá. Então, para o vegano, eu separei a cera de carnaúba, que é essa cera aqui, mais brilhante, uma cera um pouquinho mais quebradiça. E aí eu consigo tranquilamente desenvolver bastões também. Não só bastões, né? As ceras são utilizadas também para fazer produtos como esse aqui, que são cremes. Porque tá vendo essa cremosidade aqui, essa consistência? Por que o creme não cai do meu dedo quando eu balanço? Porque ele tá encorpado. O que que dá esse encorpamento? São espessantes como ceras, por exemplo. São fundamentais para a estrutura. Fundamentais. E os cosméticos, né? São agentes espessantes, que nesse caso são agentes espessantes de fase oleosa, né? E um, você falou em, deu aqui o exemplo do stick, algo que eu percebi muito forte esse ano, lá em cosméticos, foi o conceito waterless, né? É waterless. Os cosméticos sem água ou com pouquíssima água, cosméticos sólidos, né? Deu muito forte. Sim. E é importante, né? Você ter essa clareza em termos de estrutura. Porque a partir de um determinado insumo, você pode montar uma estrutura mais sólida ou uma estrutura sem sólida, né? Isso é muito importante você ter essa clareza em relação à função dos ingredientes. Sim. E qual é a segunda? Na realidade, já foram duas, né? E qual é o terceiro insumo, Cleber? Terceiro insumo. Já que a gente está falando de viscosidade, o terceiro insumo que eu vou trazer, ele também é um espessante. Ele atorca um espessante. Ele é um espessante aquoso, que é a goma xantana. Eu adoro a goma xantana. É esse pozinho aqui. É um pozinho que quando entra em contato com a água, ele forma uma... ele dá viscosidade para o sistema. Então, imagina que você quer criar aquele cero. Cero é aquele produto que você utiliza no conta-gotas. Ele não pode ser nem muito fluido, só que nem muito viscoso. Senão, você não consegue pegar num conta-gotas. Então, por exemplo, a goma xantana é perfeita para fazer, para desenvolver esse tipo de formulação. Pode ser utilizada em xampus também, por exemplo, aqui. Os xampus naturais, eles utilizam muito a goma xantana, porque é um espessante considerado aí natural, permitido para uso. Então, eu não posso usar qualquer coisa para dar viscosidade para sistemas de limpeza como xampu. Então, aí eu uso a goma xantana. Então, ela também ajuda na viscosidade, mas digamos que é um espessante que se dá melhor ali com a água. Diferente aqui da cera, cera de abelha e cera de carnaúba, que são espessantes que se dão melhor com óleo. Por isso que a gente usa para bastão. Bastão eu não tenho água, estique eu não tenho água. Pelo menos não esses estiques labiais. Então, a gente usa especificamente as ceras para isso. Inclusive, Kleber, eu não amo muito de usar goma xantana, né? Mas a imersão que eu fiz aqui foi a primeira base vegetal que eu manipulei, né? Que foi aqui na minha. Isso foi uma loção vegetal no qual você usava goma xantana. E você deu uma dica de ouro. Sou uma dica técnica sobre goma xantana. Xantana, quer compartilhar aí com o pessoal? Vamos compartilhar. É uma dica de ouro mesmo, viu? Eu, Alana, tenho até algumas histórias em relação a essa dica. Mas primeiro, vamos analisar por que essa dica existe. A goma xantana é um espessante aquoso, né? Só que se eu pegar a goma xantana e adicionar lá na água do sistema do meu cosmético, do meu creme, por exemplo, adicionar sem ser nenhum cuidado, o que acontece? Pode formar grumos. Pode ficar empelotado. E essas pelotas não vão sair da lisa. Você vai terminar o seu creme e ele vai estar cheio de pelota muitas vezes. Para evitar esse problema, o que nós fazemos? Antes de adicionar na água, a gente mistura a goma xantana com glicerina, por exemplo, ou propileno glicol ou qualquer outro glicol. Então eu pego um pouquinho de goma xantana. Uma parte de goma xantana para duas ou três partes de glicerina, por exemplo. Faço uma pastinha e adiciono na água. Aí eu consigo incorporar bem mais facilmente essa goma xantana. Não forma grumos. E é engraçado quando eu falo isso, porque eu tenho um vídeo no YouTube onde eu dou essa dica. Um vídeo que foi gravado há muitos anos. E é um dos vídeos que eu tenho mais visualização. Depois eu fui entender porque as pessoas têm dificuldade de trabalhar com isso, realmente. Porque a goma xantana é um tipo de ingrediente muito importante. Não só para cosméticos, para alimentos também. Então muitos alimentos que são cremosos utilizam a goma xantana como espessantes. E uma das histórias que eu tenho sobre a goma xantana foi de uma aluna. Ela tem uma fábrica lá em Goiás. E ela veio para cá, para Campinas, para passar uma semana na nossa imersão aqui. De desenvolvimento de produto. E quando eu falei dessa dica para ela, ela falou, nossa Kleber, que legal essa dica. Vou levar e vou aplicar, porque eu trabalho muito com a goma xantana. E lá ela produz toneladas e toneladas de produtos que usam a goma xantana. E ela perdia muito tempo com a água parada com a goma xantana, para que essa goma xantana ficasse hidratada. Então eram horas e horas, às vezes dias, de toneladas de produto. Então perdia tempo de reator. Reator parado é perder dinheiro numa indústria. E ela levou essa dica e aplicou. Teve um belo dia que ela pegou e me falou, Kleber do céu, só essa dica que você me deu, já valeu a minha ida. Eu não precisava assistir mais nada. Só essa dica, só o que eu consegui reduzir de tempo, de economia, de dinheiro. Dica de milhões. Dica de milhões. Porque o tanto de dinheiro que ela conseguiu economizar com isso, valeu super a pena. Então, assim, é uma dica simples, né, Alana? Mas que pode, assim, agilizar o seu processo. Seja na sua farmácia, seja na sua indústria. Total. E, assim, nós como profissionais que atuam diretamente dentro dessa área técnica, é importante. O conhecimento técnico é fundamental, mas é importante a gente ter tanto essa visão de marketing, quanto a questão de custo de formulação, né, o custo operacional. No caso da atual aluna, o quanto ela deve ter economizado com custo de produção, né? Exatamente. Impacta diretamente no custo da formulação. E você falou também sobre quantidade de ingredientes. É algo que eu também trabalho muito, para os meus mentorados, alunos, né, clientes sobre a variedade de insumos, né? Como eu trabalho muito, muito forte no nicho magistral, eu percebo, né, que muitas vezes, às vezes por falta de conhecimento, tem donos de farmácia e farmacêuticos que compram insumos que têm praticamente a mesma finalidade. Tem até insumos com o mesmo equineiro ou do nome comercial. Comercial. Olha isso, o quanto de dinheiro que tem que chocar dali, muitas vezes esses insumos acabam tendo tanta rotatividade. Então, o menos é mais, né? Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente foca, eu sou farmacêutica, né, e você é químico, então muitas vezes nós que somos técnicos, nós focamos muitas vezes em que? No técnico, esquecemos que, para uma boa formulação dentro, inclusive vegetal, né, dentro desse bicho vegano, orgânico, natural, ela também tem que ter um bom custo de formulação e tem que ter, obviamente tem que vender, né, tem que ter uma boa performance em marketing envolvida. Sim. Mas voltando, né, para esses indelíduos, eu estou toda feliz porque eu tenho esses três indelíduos de laboratório. Vamos para o quarto, André, gente? Vamos para o quarto. E eu trago aqui uma manteiga para a nossa conversa, que é a manteiga de karité. Eu adoro manteiga de karité, porque é uma manteiga também muito fácil de ser encontrada. Ela pertence à classe dos emolientes, então são aqueles componentes que dão lubrificação, maciez na pele, ajudam a formar um leve filme, um filme bem fininho na pele, minimizando a perda de água da pele para o ambiente, é o que a gente chama de perda de água transepidermal, então minimiza isso. Então é um dos ingredientes cosméticos que se você, inclusive, usar isoladamente na pele, você já tem benefício. E você não consegue isso com vários, com outros ingredientes, né, apesar de serem importantes também. Então se eu pegar cera de abelha, por exemplo, e aplicar aqui na minha pele, ó, vou pegar um pouquinho de cera de abelha. Ou flakes, ó, eu não tenho, eu não tenho muito sensorial, né, não faz muita diferença. Agora, se eu pegar um pouquinho de manteiga, pegar aqui com o dedo, aqui um pouquinho, e aplicar, por exemplo, ó, ela já espalha, eu já sinto uma melhora na textura da pele. Então as manteigas e os óleos, eu gosto muito dessa classe de ingredientes que são os emolientes, porque elas muitas vezes, esses ingredientes isolados isoladamente, eles já conseguem melhorar o aspecto da pele, o toque dessa pele, deixar essa pele muito mais, uma sensação de bem cuidada, com uma aparência melhor. São os ingredientes que trazem a experiência, né, para o cliente. Ajuda muito a experiência. Sem dúvida. E a manteiga de caretê, gente, faz toda a diferença, né, entende? Faz toda a diferença. Com certeza. E manteiga de caretê, quando a gente olha em produtos cosméticos, né, nós podemos utilizar em cremes, em loções. Eu posso usar em sistema de limpeza também, uma quantidade bem baixinha ali, né, Então, é um ingrediente aí que eu posso usar puro, eu posso colocar ele e utilizar ele como um hidratante. A gente tem, inclusive, marcas no mercado que tem lá manteiga de caretê na latinha, né, vendendo. Posso fazer produtos para os pés, né, para minimizar atrito, né, essa região do corpo que fique muito atrito. Enfim, dá para fazer muita coisa. É, bacana. E eu, nas nossas práticas, eu peço sempre para o aluno, ele fazer uma base, né, uma base convencional, uma união única, sem a manteiga e com 10% de manteiga, né. 5, 10% já dá uma diferença na textura. E esse é o... E isso é importante, né, de você sentir, sentir até o insumo lá, ele, como você fez aí, né, aplicando a performance que ele dá, o insumo puro, né, a performance que ele dá para a formação, que ele leva para a formação, né, interessante. Muito bom. Estou amando essas escolhas, gente. Sério, clever, clever, né. Vamos aí para a quarta... Eu estou vendo, são cinco, né, mas eu já estou vendo aí que temos um bônus. Vamos deixar o bônus por último, hein. Qual é o próximo? O quinto, né. Já que a gente está falando de emolientes, né, já que a gente está falando de emolientes, vamos falar sobre óleos, né. Então, aqui eu separei um óleo, que eu uso muito, que é o óleo de semente de algodão. Então, lembrando que o óleo é da classe dos emolientes, é da mesma classe das manteigas, então, o óleo leva a lubrificação, macia, e tudo que a manteiga faz, o óleo faz também, né. Aqui eu separei óleo de semente de algodão, e na verdade, eu gostaria de enfatizar a importância dos óleos vegetais como um todo, não só óleo de semente de algodão, óleo de argã, de coco, né, óleo de semente de uva, de girassol, enfim, óleo de babassu. Cláudia, me dá uma dica, né, assim, tem uma variedade grande de óleos, né. Você, como formulador, qual é o que, assim, os óleos são emolientes, né, tem uma função importante, espalhabilidade, né, enfim, mas você como formulador, diante de vários óleos ali, o que é que é determinante, o que é que você observa para a escolha de um óleo? Certo. Bom, é muito importante a gente olhar para os óleos e saber que o óleo não é uma substância. Óleo não é óleo, óleo, na verdade, é uma mistura de outras coisas ali. Então, o que dá a característica de um óleo é a presença de ácidos graxos que ele tem na sua composição. Então, por que que um óleo ele é mais clarinho? Por que que um óleo ele é mais escuro? Porque o que está determinando, por que que um é mais viscoso que o outro, o que determina isso são os tipos de ácidos graxos presentes na composição desse óleo e a concentração de cada ácido graxo. Vou dar um exemplo para você. Aqui o óleo aqui o óleo de algodão, semente de algodão, ele é meio bege, meio amarelado, certo? Por conta de ácidos graxos específicos que ele tem. A gente chama isso de carga graxa. Agora, se você for olhar para um óleo de coco, por exemplo, ele é mais pastoso. Ele é pastoso à temperatura ambiente, normalmente. Ele também é mais claro, ele não é tão amarelado, ele é mais branco. Isso tem a ver com a presença de ácidos graxos específicos em concentrações específicas. Então, é muito importante conhecer essa parte química que está por trás, a ciência por trás do ingrediente. É a base de tudo. É a base de tudo. Podíamos falar que quando o formulador, o profissional, ele tem esse embasamento ou busca esse conhecimento na química, na estrutura da molécula, ele consegue resolver muitos problemas de forma mais fácil, prática, e se torna mais independente no laboratório, em termos de escolha. Sem dúvidas. Conhecer a ciência por trás dos ingredientes é fundamental, porque é isso que vai fazer o seu cosmético funcionar. E complementando essa questão dos óleos, só para a gente fechar essa parte, eu tenho que pensar também que esses ácidos graxos que compõem esses óleos, eles podem ser saturados ou insaturados. Ele é saturado quando ele tem uma ligação simples ali na cadeia carbono, entre os carbonos. Uma ligação simples. Ele é saturado. Normalmente, óleos saturados são mais resistentes à oxidação, são mais estáveis. Eles não se oxidam, não rancificam tão facilmente. Exemplos de óleos saturados. O óleo de coco é excelente porque ele é muito resistente à oxidação. Então, óleo de coco é muito interessante. Óleo de palma é muito interessante também. A gente usa óleo de palmiste também, é muito interessante. Então, são óleos aí que são muito resistentes e eu tenho também os óleos insaturados ou poliinsaturados, como, por exemplo, o óleo de mamona, o óleo de girassol, óleo de semente de uva, que são óleos que possuem ligações duplas. Insaturação quer dizer que eu tenho mais de uma ligação ali entre os carbons. Isso faz com que esses óleos sejam mais susceptíveis à oxidação. Então, quando você está desenvolvendo um produto cosmético, de repente, pode não fazer sentido você usar muito de um óleo poliinsaturado, porque isso pode dar problema na sua formulação. Então, ao invés de usar somente um tipo de óleo, faz um blend, faz uma mistura com outros óleos que são mais estáveis também e você cria uma formulação balanceada, não esquecendo, obviamente, do antioxidante nessa formulação também, que é o que vai ajudar a proteger toda essa carga oleosa. Total, total. A questão da ramplicação, por exemplo, os ésteres, a gente sente os silicones mais leves por conta da ramplicação da cadeia. Então, assim, no fundo, não é isso? Sim, dependendo de como é a configuração da cadeia, ela pode dar um toque específico para a pele, o tamanho, o peso dessa cadeia. Então, a gente vai sentindo texturas diferentes e essa textura muitas vezes está relacionada com as ramplificações presentes na cadeia e também com o tamanho dessa cadeia. Total. Então, gente, olha isso, a química é muito linda, né? Eu amo, né? Você explicar o que está por trás disso, faz todo sentido, toda a diferença na escolha dos insumos. Bem, nós pararíamos por aqui, né? com o quinto insumos, mas eu estou vendo que tem um bônus. Temos, temos um bônus aqui, então, temos um ingrediente, esse ingrediente, Alana, ele é muito utilizado para sistemas de limpeza, então a gente falou de hidratação aqui, de consistência, de deixar o produto encorpado com espessantes, mas e quando a gente quer criar shampoo? Qual ingrediente a gente pode usar para formar espuma, para realmente fazer uma limpeza, mas uma limpeza balanceada? Quando o consumidor pensa no cosmético natural, ele está pensando, ele remete muitas vezes, ele pensa em algo que vai cuidar melhor da pele, vai ser mais suave. E aqui nós temos um agente de limpeza que nós usamos em shampoo, que é o Decil Glucosídeo, que ajuda na formação de espuma, na retirada de sujidades que nós falamos da pele, sujidades e sujeira é a mesma coisa, né? Então, você vai fazer um shampoo para limpar o couro cabeludo, limpar o cabelo, a gente precisa de surfactantes, ou agentes de limpeza, ou tensoativos, são termos utilizados para definir esse agente de limpeza. Então, o Decil Glucosídeo entra como um dos nossos ingredientes essenciais para se ter no laboratório para criar cosméticos naturais. Inclusive, o Decil Glucosídeo, eu vejo muito ele também no gel de limpeza, que é meio que um apego. Eu vou até fazer um parênteses sobre essa questão dos apegos. Muitas vezes, muitos termos que a gente usa são termos mercadológicos, né? Então, a ambícia, ela nunca conhece muito o cérebro. Por exemplo, o Cérebro, Cérebro, Booster, né? O Cérebro é basicamente um gel mais fluido, né? Ou uma emoção mais fluida. Esse gel de limpeza, explica para o pessoal o que pode ser esse gel de limpeza se eu quiser colocar um apego sem sabão, por exemplo? Por exemplo, um gel de limpeza. Quando a gente compara um gel de limpeza com um sabonete líquido, é alguma coisa que faz a mesma coisa que o sabonete líquido, só que ele é mais viscoso, ele tem consistência de gel. Então, com a cabeça do formulador, eu já consigo, eu conseguiria pegar, por exemplo, uma formulação de sabonete líquido e transformar num gel de limpeza apenas aumentando a viscosidade desse sistema cosmético, né? Então, muitas vezes, o que eu mudo ali de um sabonete líquido para um gel de limpeza é a quantidade de espessante, fazendo ele ficar mais viscoso. Quando a gente entra nessa questão desses apelos sem sabão, e nem sempre, Alana, esses apelos fazem sentido, tecnicamente falando, mas são termos usuais. O consumidor, ele acaba mandando nisso também, porque ele define lá o que ele entende para determinado ter, e isso se alastra no mercado. Produtos sem sabão, normalmente, um shampoo sem sabão, sabonete sem sabão, são produtos sem ingredientes sulfatados, sem agentes de limpeza sulfatados. Então, e o consumidor muitas vezes remete essa ausência do sulfato a uma maior suavidade, por isso que muitos acham que produtos de limpeza sem sabão, ou seja, sem sulfatação, sem ingredientes sulfatados, vão cuidar da pele de forma mais suave. É basicamente isso. Total, total. Cleber, eu vou ver se eu arrumo, gente, vamos ver se a gente tem mais um ponto, que eu vou fazer uma pergunta que pode ser de vocês também. Está muito em alta, né, formulações de esfoliantes, também com esfoliantes naturais, né, por exemplo, lá eu uso muito semente de apricô, fiz já, por exemplo, um gel esfoliante com semente de apricô, que inclusive eu usei, goma xantana, super deu certo, super deu certo. Mas eu percebo que muitas vezes a turma tem dificuldade em produzir, você falou aí, na minha pergunta justamente porque você falou do shampoo, mas por exemplo, do sabonete, de um sabonete esfoliante, né, você colocou aqui como agente, a expressão de fase aquosa, a goma xantana, a goma xantana, seguraria partículas como esfoliantes, ou você sugeriria mais algum insumo vegetal que segurasse melhor, que atuasse de fato como agente suspensor? Eu gosto muito da goma xantana, ela é excelente pra shampoo, pra creme, mas ela não é um bom agente suspensor, isso quer dizer que ela não segura muito bem partículas, esfoliantes, por exemplo, quer criar um produto esfoliante, shampoo com esfoliante, por exemplo, não tem como, a goma xantana, ela não é boa pra isso, então nós temos que usar outras opções, existem várias opções sintéticas, mas uma opção aceita aí no mercado natural que nós podemos citar é a goma xantana, tem um nome comercial de um tipo de goma xantana chamada queucogel, lembrando que os ingredientes eles são conhecidos pelo inquineme, que é o nome cosmético dele mesmo, e pelo nome comercial, então nós formuladores a gente acaba ficando ali, tem que conhecer pra facilitar o processo, então é uma boa opção como agente suspensor de partícula, então nesse caso deixa a goma xantana quietinha ali, pega a prima dela que é a goma gelana que vai funcionar muito melhor pra dar esse efeito suspensor. Olha que bacana, então vamos fazer um review aí sobre os ingredientes que você não pode deixar de ter no seu laboratório, você que quer empreender na área, que quer montar suas formulações, que quer desenvolver cosméticos, veganos, naturais, tá? Vamos lá, Cléber, nós começamos pelos expressantes, Isso, vamos começar aqui, então a gente começou falando das duas ceras, primeira cera de abelha, que é essa daqui, que é uma cera que pode ser utilizada em cosmético natural tranquilamente, mas não pode ser utilizada em cosmético vegano, por isso pra vegano eu coloquei uma outra opção aqui, que é a cera de carnaúba, então que é essa cera aqui mais, com a coloração mais bege, então são ceras que, as ceras podem ser utilizadas em bastões, em cremes, em loções, em vários produtos aí pra cuidar da pele e do cabelo, depois eu falei da goma xantana, que é aquele produto que dá pra ser utilizado também em cremes, loções, em cérums, a gente enfatizou bastante isso, lembrando daquela dica de dispersar ela na glicerina ali pra ela não formar aqueles grumos na formulação, então fundamental, aqui nós temos a manteiga de karité, que é essencial também, não pode faltar no laboratório, ela vai te ajudar a fazer creme, loção, cero, manteiga corporal, máscara capilar, condicionador, livre, creme pra pentear, tudo isso, depois nós falamos ainda da classe de emolientes do óleo de semente de algodão, mas você pode pensar em óleos vegetais de uma forma geral, ter alguns óleos vegetais ali no seu laboratório, e nós temos aqui um agente de limpeza que é o decilglucosídeo, que é um agente de limpeza muito usado também em cosméticos naturais, pra fazer aquela limpeza mais suave, balanceada, sem ressecar a pele, então é uma uma ótima opção pra esse tipo de produto. Muito bom! E a pomagelana, né, que é o bônus que a gente trouxe, que é quando você quer fornecer uma ação suspensora de partícula, né, fazer um esfoliante, por exemplo. Uau, gente, eu simplesmente amei esses ingredientes, você percebeu que são ingredientes super acessíveis, fáceis de você ter. Inclusive, existia um mito, né, há um mito ainda que desenvolver cosméticos naturais muitas vezes se torna muito caro. E não, né, você vê que com substâncias simples você consegue desenvolver, assim, bons, né, manipular bons cosméticos naturais, veganos. Hoje nós temos muitas opções no mercado, né, e você não precisa ficar presa a opções tiras como caras, específicas, exclusivas, nós temos muitas coisas fáceis de ser encontradas, com bom custo-benefício, né, e que você consegue criar. E eu costumo dizer, Alana, eu não sei se eu já disse isso, porque a minha cabeça de professora fica dando looping, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu já falei ou não, mas, é engraçado isso, mas, quando a pessoa tem o conhecimento, se ela tiver uma lista ali com umas 10, 15 matérias-primas, muitas vezes, cada ingrediente de uma classe, uma classe específica, já é possível criar vários produtos diferentes. Se você passar para um bom formulador, uma lista com 10 a 15 ingredientes, ele consegue criar várias linhas cosméticas, apenas mudando as concentrações desses ingredientes, as combinações. Então, esse é o poder do conhecimento, né, onde que eu quero chegar? Que não é a quantidade de ingredientes, não é ter ingrediente caro, difícil, a questão é você ter, muitas vezes, aqueles ingredientes básicos, mas saber trabalhar usando a concentração correta, a combinação correta, a farmacotécnica correta. Então, é isso que faz o formulador não ficar na mão de ninguém. Total. E é interessante sobre essa concentração correta, né, claro que a gente tem que atender aí as especificações de concentrações máximas, seguras, mas uma concentração que atenda à expectativa do consumidor, né, então, vou formular uma manteiga, né, ou um creme hidratante para pele madura e é uma formulação rala, né, que pode até promover, né, uma boa hidratação, uma excelente hidratação, mas não atende ali a uma manteiga e está na formulação rala, né, então, possivelmente é uma formulação que você vai precisar incrementar mais manteiga, né, uma concentração maior e tudo mais, então, assim, essa questão de atender a expectativa do consumidor faz muita diferença e como é que você faz isso? Com conhecimento, né, sobre isso que você está fazendo, está aqui nos assistindo para buscar mais informação. A fonte é sempre o consumidor, antes de pisar no laboratório para criar, você precisa saber o que o consumidor quer, entender o comportamento do consumidor, às vezes as pessoas me perguntam por que eu fui estudar marketing, por que eu fui fazer especialização em comportamento do consumidor, porque se é só químico, se eu ficar com aquela cabeça química, técnica, só, eu não consigo fazer um trabalho muito mais amplo, então assim, entender o comportamento do consumidor, entender como fazer um bom trabalho de marketing, um bom trabalho de branding, isso é importante, e o consumidor ele te dá tudo o que você precisa das informações, você só precisa parar e conversar com ele, captar tudo isso, o seu trabalho vai ser muito mais significativo, você vai conseguir criar cosméticos muito mais bem elaborados, isso é importante, né, Alana, e eu costumo dizer que nós formuladores, a gente que trabalha mostrando como as pessoas podem desenvolver novas formulações, a gente está contribuindo com a sociedade imensamente, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, da sociedade, porque quanto mais pessoas conseguirem criar bons produtos que forneçam boa limpeza, hidratação, que cuidem do corpo das pessoas, melhorando a autoestima, fazendo elas se sentirem bem com elas mesmas, né, isso torna o nosso trabalho muito mais significativo, né, então assim, eu não gosto de travar e pensar eu sou formulador, não, a minha função é melhorar a qualidade de vida da sociedade, das pessoas, melhorando a autoestima, fazendo com que elas vivam bem, se sintam bem, através de produtos que elas vão incorporar ali no dia a dia delas. Uau, muito bom, gente, que a Bcast, que a Bcast, deixa aqui teu comentário, se você achou interessante, coloca assim, quero B, isso, porque quem sabe a gente faz mais vezes, de repente lá em Fortaleza, né, Cleber, né, o Guilherme também, acho que a gente se vê, nossa, mas com certeza nós nos veremos no FarmaShare, né, o FarmaShare, para quem não conhece, ele é um espaço voltado para o mercado magistral, com vários cursos de altíssimos níveis, então é um espaço voltado para o setor magistral, para as farmácias fazerem negócios também com parceiros fornecedores, aprender muito e voltar com muita ideia para fortalecer as suas farmácias, seus estabelecimentos e crescer cada vez mais. E, gente, se você puder, não perca essa oportunidade de se atrasar no mercado, porque é um evento incrível. Cleber, muito obrigada pela participação, amei, amei, e riqueza de conteúdo, né, espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, vou deixar aqui o link do canal do Cleber também, tá aqui muito conteúdo, interessantíssimo para você, deixa o teu like e teu comentário aqui, te espero no nosso próximo ABCast, até lá, tchau, tchau. E vamos fazer aqui um grind com o BlackBerry, que é isso, mas não vamos beber, né? Não vamos beber. Ah, valeu. Tchau.